Vamos lá, cliente do Ação Automotivo Olha eu aqui de novo, passando mais uma vez Recebemos aqui em primeira mão O lançamento da EOS É o alto-falante É o 908 Trio É o lançamento da EOS Em 8 polegadas Eu confesso para vocês que quando eu fiz o pedido Eu estava mega ansioso para ver esse produto Pessoalmente, hoje o produto chegou Então não perdemos tempo Pessoal, o produto chegou mesmo sensacional Esteticamente a gente já vê Uma mudança bem forte Esse alto-falante Ele veio pessoal, agora é bem robusto Olha só o tamanho do ímã desse alto-falante O conjunto magnético desse alto-falante A gente já percebe aqui Inicialmente que o ímã dele Veio bem maior A carcaça frontal aqui aparentemente Bem igual Mas esse alto-falante vem marcando Ele dá 450 watts Chegando até a 900 nominal Então pessoal, realmente A gente dá para ver Pela estrutura Que ele é um alto-falante Que realmente vai suportar Uma aplicação maior de potência O alto-falante Veio muito robusto Veio mesmo sensacional A gente vai estar em breve Fazendo um vídeo Comparativo dele tocando Já que Vendo aqui fisicamente A gente já vê Que é um produto totalmente diferente Do modelo anterior A gente vai continuar Com os dois modelos Mas chegou a hora Você que usa o médio De 8 polegadas E fazer o upgrade Com certeza Esse alto-falante Hoje é no mercado O alto-falante mais forte De 8 polegadas Pessoal Então venha na doação Automotividade aqui o seu Então venha na doação Então venha na doação Então venha na doação